Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo! Vamos começar esta pequena meditação com as palavras do Cardeal Ratzinger, antes de se tornar o Papa Vento XVI. Ele dizia, onde quer que a alegria esteja ausente, onde quer que desapareça o senso do humor, com certeza ali não estará o Espírito de Jesus. Fazia a defesa do bom humor. É claro que não se trata aqui do humorismo irónico, sarcástico, com o qual às vezes nós agredimos os outros, ou nos sentimos agredidos por uma gracinha que na realidade é uma espécie de facada na alma. Não, trata-se do bom humor amável, aquele bom humor que faz sorrir, que é como um bálsamo que suaviza as asperezas da vida. Vamos perguntar-nos, na presença de Deus, Senhor, como eu ando de bom humor lá em casa? Em geral, bom humor com todas as pessoas com quem tenho contato, mesmo que seja ocasional, mesmo que seja respondendo a um telefonema de um assunto de trámite simples. Nós somos daqueles que ficam um dia inteiro de cara fechada, com reações bruscas, com gestos antipáticos, com respostas ou silêncios desagradáveis. Ou pelo contrário, pelo contrário, temos uma amabilidade sorridente como a de Cristo ressuscitado, que só com a sua presença fazia brotar a alegria nos corações dos que o viam. Alegraram-se os discípulos ao ver o Senhor, diz o Evangelho. O Papa Francisco, usando uma expressão popular, tem repetido que o cristal não pode ter cara de vinagre. Se tivermos vinagre no coração, precisamos limpá-lo e enxugá-lo bem. Sobretudo, melhorando a nossa oração, que uma oração bem feita limpa, limpa a alma. Essa imagem do frasco, o vaso, melhor dizendo, que está cheio de vinagre e quer ser utilizado para colocar nele mel. É uma imagem de um sermão de Santo Agostinho que o Papa Bento XVI comenta na encíclica Espeçalve. E Santo Agostinho diz que não basta esvaziar o vinagre, tirar o vinagre do vaso onde você quer colocar mel. Tem que limpar bem, tem que raspar. Não tem que ficar gosto de vinagre para que não estrague o mel. E o Papa Bento XVI dizia, seguindo, aliás, o conselho de Santo Agostinho, que a maneira de esvaziar é fazendo oração, pedindo perdão a Deus, fazendo alguma pequena penitência que nos purifique e depois podemos colocar o mel da oração, do amor de Deus. Há duas frases do livro Sulco de São José Maria que nos mostram uma alma que tem vinagre e uma alma que limpa o vinagre. A primeira Não és feliz porque ficas ruminando tudo como se sempre fosses tu o centro. É que te dói o estômago. É que te cansas. É que te disseram isto ou aquilo. Já experimentaste a pensar nele, em Cristo, e por ele nos outros? Assim descreve São José Maria um coração cheio de vinagre. E um coração que sabe limpar o vinagre, ele o expressa com essas palavras. Talvez ontem fosses uma dessas pessoas amarguradas nos seus sonhos, decepcionadas nas suas ambições humanas. Hoje, desde que ele e Jesus entrou na tua vida, obrigado, meu Deus, hoje rias e cantas e levas o sorriso, o amor e a felicidade aonde quer que vás. Não gostaríamos de ser assim. Sobretudo os santos nos dão exemplos maravilhosos desse bom humor que procede do amor de Deus, como todas as coisas positivas na vida de um cristão. Eu queria terminar essa breve meditação citando uma oração composta por São Tomás Mor, o chanceler da Inglaterra, que por lealdade com Deus e fidelidade à Igreja Católica acabou sendo martirizado, decapitado por ordem do rei Enrique VIII. Ele escreveu uma oração para pedir o bom humor. E dizem, não sei se é historicamente certo, mas que ele gostava de rejá-la todos os dias. Pois vamos escutar essa oração. Daí-me, Senhor, a saúde do corpo e com ela o bom senso para conservá-la o melhor possível. Daí-me, Senhor, uma boa digestão e também alguma coisa para digerir. Daí-me uma alma santa, Senhor, que mantenha diante dos meus olhos tudo o que é bom e puro. Daí-me uma alma afastada do tédio e da tristeza, que não conheça os resmungos, as caras fechadas nem os suspiros melancólicos. E não permitais que essa coisa que se chama o eu e que sempre tende a dilatar-se me preocupe demasiado. Daí-me, Senhor, o sentido do bom humor. Daí-me a graça de compreender uma piada, uma brincadeira, para conseguir um pouco de felicidade e para dá-la de presente aos outros. Amém.